Curando os sete chakras com ervas e plantas. Nós temos sete chakras, começa aqui, 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 aqui o cardíaco, aí vem o solar, aí vem o básico, até o sexo. Isso desequilibrado nos adoece. Então eu vou dar aqui até umas comidas que eu acho importantes para equilíbrio dos chakras. Há mais de 2.500 anos antes de Cristo, já se usava os chakras para prosperidade e cura. É muito lindo isso, né? As ervas interagem em nosso sistema energético, modificando. Se o chakra estiver rodando assim e não assim, você fica doente. Quando uma mulher fica viúva, anota. Quando ela é viúva, você para que ela fica com aquela desgraça, aquela tristeza. É nesse chakra cardíaco, aqui, ó, que fica escuro. Você fecha. Fechou, adoeceu, câncer, não sei. Batata. Você vai querer? Você vai querer ficar doente? O chakra raiz fica na base da coluna vertebral, lá embaixo. Nos conecta à terra. É daí que entra o nosso dinheiro, a nossa sobrevivência. Exerce a função de te colocar no presente momento. Se você tem problema nesses chakras, você tem problema nas pernas, nos pés, no cócci, na depressão, na deficiência dos sais minerais na tua vida. O chá de raiz, dente de leão, ponto. Que ajuda a equilibrar esse chakra. Chakra básico, lá embaixo. Pega a coluna, lá na bunda, aqui atrás. Isso você fica brocha também, né? Ele desequilibrado. Chá de dente de leão, ou cenoura, batata, nabo, rabanete, ponto. Bom, né? Você sabia que se você não tem dinheiro é porque o chakra básico, esse aqui, que é no fim da coluna, ele está em desequilíbrio? Durma de calcinha vermelha, porque a cor vermelha faz ele melhorar. Vai trabalhar de calcinha vermelha, durma de calcinha vermelha, cueca vermelha, roda, 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 roda de novo, aí começa a ganhar dinheiro de novo. Quer dizer, ajudar a ganhar dinheiro. O chakra sacral está localizado entre o nível próximo do abdômen, no ovário das mulheres e na próstata dos homens. É a criatividade pura. É também a expressão sexual. Quando esse chakra é bloqueado, problemas de trato urinário, o moleque tem muita infecção de urina, não tem nenê, dor de cabeça, febre, a calêndula é uma erva fácil de plantar e acentua a criatividade da pessoa. Sensacional. Já o sândalo ajuda a curar alguns tipos de infecção intestinal, intestinal não, da urina. Legal isso, hein gente? E você tem que usar na comida coentro, erva doce, canela. Terceiro chakra, plexo solar, umbigo. É o centro do poder das emoções. Cara, está com emoção ruim, arrebenta a barriga. Quando o burreado pode gerar emoções negativas, você pode ter baixa autoestima, depressão, ansiedade. Para desbloquear, use óleo de lavanda e chá de alecrim. Passa óleo de lavanda nesse chá. Bergamota. É ótima erva para sistema digestivo. Acelera a digestão. Legal, né? Eu estava aqui falando, né, desse chakra. Esse chakra, que é o cedo chakra aqui no plexo solar. Tem uma coisa legal para você não ter dor de barriga, para não ter problema. Chá de alecrim. E para dormir, enfia dentro da calcinha alguns galhos de alecrim. É bom para caramba. Gengibre e hortelã também ajudam, sabe? Para você não ter problemas nesse chakra. Quarto chakra do coração. É o centro do amor, da compaixão, do perdão. Quando isso aqui está bloqueado, eu já falei, é câncer. Amor, tristeza, ódio, raiva, ciúmes. É isso aqui. Solidão. É isso aqui. Tem um chá de extrato de bagas de espinheiro. Vou repetir. Bagas de espinheiro. Compra. Desbloqueia isso aqui. Tome esse chá. Ele ajuda a fortalecer o coração. Você também pode comprar manjericão, sálvia e coentro e salsa. E usar bastante. Quinto chakra. A garganta. Tireóide. Todas as mulheres com problemas de tireóide. É a grande parte responsável pela comunicação. Pois é, quando esse chakra é claro, tudo fica bom. Quando esse chakra está em desequilíbrio, tireóide, laringite, condependência emocional. Deus me livre. Pensamentos ruins. Então, esse chakra, a erva cidreira é capaz de curar a tireóide. Olha, Fábio, erva cidreira. Óleo de eucalipto para passar, chás de erva cidreira para tomar. Isso é maravilhoso. Sal e limão de manhã. Água com sal e um pouco de limão. Sexto chakra, terceiro olho, é ligado a pineal, a glândula da mediunidade, a intuição. Quando bloquear, você não tem mais intuição nenhuma, você não sabe mais nada. Nada. Dor de ouvido, problema de dor de cabeça, enxaqueca, insônia. É aqui. Insônia. Aqui está ruim. Enxaqueca. Esse chakra está ruim. Menta, jasmim. São ervas para abrir esse chakra. Faz chá. Enxaqueca, depressão, perda de memória. E aí você aumenta a tua conexão mental e o teu corpo. É bárbaro. Bárbaro. Lavanda também. Pega um pouquinho de erva de lavanda e passa por toda noite de óleo de lavanda. Sétimo chakra, coroa. Nos conecta à energia divina, à energia de Deus. É associada à sabedoria. Quando aberto é limpo, nós temos vários momentos cósmicos. Mas, quando bloqueado, nós nos sentimos longe de Deus. Ai, que horror. Pode nos levar à depressão, ao sistema nervoso, à amnésia, à deslevisia, delírios e doença mental. Deus que me livre. Lavanda e lótus aumentam a abertura desse sétimo chakra. A lavanda funciona demais para você passar na sua cabeça. Você pode incluir através de chá também a lavanda. Você pode aumentar os benefícios. A lavanda é sensacional para esse chakra, gente. Erbas e plantas são demais. Engraçado que para esse chakra, lótus e lavanda. Compre uma flor de lótus e deixe perto do seu criador aqui. Vou repetir. Segundo esses chakras, entupi, você adoece. E a gente pode ajudar. Leia e releia. Ouça e reouça. Esse blogzinho meu aqui agora. Ele é muito legal para a tua autocura. Beijo, gente.